Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. O Papa Francisco falou de Nibiru. O chefe espiritual dos católicos, no Vaticano, disse que esse planeta da morte existe, é conhecido há muito tempo. Atualmente, o Papa Francisco reconheceu abertamente esse fato, a fim de instar o rebanho a orações fervorosas, porque Nibiru já está a uma distância muito insegura da Terra. O Papa Francisco espera impedir o dia do juízo final. O líder espiritual observou que mudanças perigosas para a Terra começaram a ocorrer, na trajetória de Nibiru. Ainda resta muito pouco tempo, para tomar uma posição entre o Sol e a Terra, e então será impossível negar o óbvio. O Papa Francisco expressou sua confiança de que somente através de orações zelosas, o dia do juízo final pode ser evitado. Porque somente Deus pode salvar a Terra do fim do mundo. No século XVII, toda a documentação sobre Nibiru foi transferida do arquivo secreto no Vaticano, para onde ficou disponível apenas para alguns cientistas. Portanto, a posição que Nibiru supostamente não existe, em todo esse tempo, indiretamente foi apoiada em Roma. A descoberta de Nibiru foi prevista exatamente quando a guerra entre humanos e alienígenas começaria. Ele também observou que dominava muitas línguas antigas, incluindo a Suméria. Graças ao estudo dos textos antigos das pessoas que vivem entre os rios Tigre e Eufrates, foi encontrada uma versão sobre a origem da humanidade, bem como os Anunnaki que habitam Nibiru. O fim do mundo pode vir devido a Nibiru ou a Popis. Não faz muito tempo, em 2019, os cientistas já haviam alertado sobre o perigo para a Terra, devido às ondas gravitacionais. Estas ondas são capazes de provocar o nascimento de um buraco negro perto da Terra. Segundo os pesquisadores, se ocorrer uma colisão de poderosas ondas gravitacionais, o espaço-tempo girará com tanta força que um buraco negro se formará. Alguns cientistas vêem o perigo em salvar vidas em nosso planeta, não apenas por uma colisão com Nibiru, mas também pela queda do corpo cósmico de a Popis em sua superfície. Dizem que isso pode acontecer em 2036, quando o asteroide estiver o mais próximo possível da Terra. Os cientistas continuam a discutir sobre a existência de Nibiru. Alguns cientistas dizem que Nibiru existe e outros negam essa afirmação. O fato de sua existência foi comprovado apenas por cálculos matemáticos. Ao mesmo tempo, como diz a Wikipedia, Nibiru é um conceito cosmogênico, retirado dos mitos sumeros e acadianos. Acredita-se que a existência de qualquer planeta, na nuvem de Hortes seja impossível em princípio, como no cinturão de Kuiper, onde Nibiru supostamente está. A razão para esta afirmação é chamada de calor, como a luz solar, que está completamente ausente a temperatura de menos 270 graus Celsius, quando a invasão de Nibiru é esperada. Segundo os astrônomos que apoiam a versão da existência do planeta Nibiru, este atrasou uma visita à Terra, devido às ondas gravitacionais de Júpiter. Este gigante espacial conseguiu desacelerar o planeta X um pouco. No entanto, é apenas para desacelerar, mas não parar. Na rede do YouTube tem muitos vídeos sobre como Nibiru se afesta de Júpiter e corre diretamente para a Terra, movendo-se mais rápido do que antes. Seja como for, muitos cientistas já reconhecem a presença de um planeta misterioso na vestidão do sistema solar. Este fato também é confirmado pelo astrofísico Constantin Batijin, da Universidade Tecnológica da Califórnia. De acordo com um colega de Batijin, Michael Brown, Nibiru não é visível devido ao fato de que sua temperatura superficial é muito mais fria que os gigantes gasosos. Você pode ver o planeta dessa maneira apenas através de um telescópio infravermelho. Os cientistas da NASA estão equipados com essa tecnologia, mas ainda não há confirmação deles de que Nibiru existe. Talvez desta maneira o governo esteja tentando evitar o pânico entre a população. Há vários cientistas céticos que estão perplexos com o fato de ainda não ter notado Nibiru no céu, se, como alegado, seu tamanho é quatro vezes maior que o da Terra. Um tamanho assim poderia ser facilmente percebido, simplesmente com um binóculo, sem mencionar telescópios poderosos. Onde Nibiru atacará e como planeta está associado a uma visita de ovnis à Terra. Constantin Batijin também levantou o tema da área, que será a primeira a entrar em contato com Nibiru. No entanto, ele afirma que serão os Estados Unidos. Embora, dado o tamanho do hóspede do espaço, não há como prever qual país será o primeiro a ser afetado. A colisão com o planeta desse gigantesco, não deixará nosso planeta com uma única chance de sobrevivência, isso o cientista tem certeza. UF e Nibiru. Existe uma opinião generalizada entre os ufologistas sobre as frequentes visitas de ovnis ao nosso planeta, precisamente por causa da ameaça representada por Nibiru. Acredita-se que os alienígenas agora estejam inspecionando, cuidadosamente, tudo o que acontece no planeta, e então eles decidirão, ajudar a humanidade a salvar a si mesmos e a seu planeta, ou deixar tudo como está, ou seja, permitir a morte não apenas de todos os seres vivos, mas, provavelmente, da Terra em si. Eu, Carlos Bispo, quero deixar algo bem claro, Nibiru lá cruzou nosso sistema solar outras vezes, e jamais colidiu com o planeta Terra. Toda passagem realizada por ele a cada milênios, serve para uma limpeza cósmica, tanto na questão do eixo da Terra, trazendo uma inclinação que se renova os próprios chakras da Terra, colocando alinhada as energias benevolentes do Sol central quando na Era de Luz, como a limpeza astral nos planos extrafísicos do Criador. De tempos em tempos é necessária uma transmigração de almas desencarnadas para outras orbes, a fim de continuarem seus aprendizados até que encontrem a paz e acendam sua luz adormecida, enquanto aqui na Terra, os seres encarnados, também ontem a chance de uma nova vida, mais conscientes e higienizados das energias mais densas, impostas pela dualidade do plano tridimensional. Cada passagem de Nibiru marca as mudanças de eras, das frequências vibracionais, e das novas fases de evolução planetária e cósmica do sistema solar. A comunidade científica e astronômica, como os governos, e o próprio Papa como mostrado acima, sabem da existência e aproximação de Nibiru, não admitem pois não querem causar temor à humanidade, porém, quanto isso, constroem banqueres e procuram soluções para povoar Marte. Nibiru, como estão também criando estações espaciais para refugiar os poderosos financeiros do planeta. Mas o fazem em vão. Ninguém poderá fugir ou se esconder do que está prestes a acontecer. Essa é uma ação natural cósmica divina que influencia na separação do joio e do trigo. Tudo serve como instrumentos da vontade do Pai Divino, que criou tudo de forma perfeita para que tudo evolua, se aprimore, se modifique, e se transforme sempre para novas fases de aprendizado e níveis de consciência elementais. Entendam amados irmãos, nada de mal vai acontecer, a diferença da última passagem de Nibiru, é que agora estamos transcendendo para a era de luz, isso quer dizer que sua passagem por nosso sistema solar será benéfica, concretizando todas as fases das escrituras sagradas, chegando ao ápice do evento para alcançarmos a era dourada, e assim vivermos em amor incondicional e plenitude por milênios a seguir. Tenham certeza disso, a mudança pelo que estamos passando e iremos passar, é algo único, majestoso, original, como nunca antes o ouve, ou irá ver, a partir agora, esteja pronto, tudo está florescendo, tanto dentro de você, como dentro do coração da Terra. É um momento lindo, tão esperado por nossas almas, por isso estamos aqui, escolhemos vivenciar esse momento, fazer parte dessa ascensão, ao mesmo tempo que ajudamos nossos irmãos que precisam, e assim, transcender nosso espírito, iluminar nossa alma, e assim, sermos os seres divinos que somos em completude, e estarmos conectados totalmente com a fonte da criação, como Deus Pai Todo-Poderoso. Festejem, estamos próximos da felicidade eterna. Muitas bênçãos a todos, amo vocês. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Até a próxima. Vitória da Luz Vitória da Luz Vitória da Luz